Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então gente, minhas minhas galinhas aumentou bastante, olha aqui Porque a gente já soltou alguns franguinhos que estavam lá em cima Olha lá o tanto, soltamos ontem, 8 franguinhos Já aumentou bastante Vai ter muito vídeo pela frente, gente, de abate Olha que lindo esse aqui, ó Esse aqui que a gente vai deixar pra galo Olha que lindo Vermelhinho, né gente? Ele é muito bonito Aqui Agora jogar uns minhas minhas pra elas Aí gente, olha o tanto Elas comem cedo e a tarde Tem mais, gente Tem mais ali pra cima, é porque não veio Mas tem mais, não tem só esse não aqui Eita, Lele O franguinho na panela é bom demais, né gente? Naturalzinho Gente, ele é mansinho ali Que eu vou pegar nele Então deixa até pegar nele Eita frangaiada Gente, eu quero ver esse quintal aqui, ó Sem galinha Aqui, ó Esse aqui que é o galão Que vai virar um galo pra nós É esse, amarelinho Muito lindo, né gente? Tem mais, gente Tem mais pra ali É só essas não Olha lá o tanto, gente Eita Tem um que tá chocando ali Lá em cima tem mais alguns franguinhos Era pra ter mais, né gente? Só que aí morreu tanto, tanto Fiquei tão triste, gente Tô triste até hoje Morreu quase tudo Tinha quase uns 60 franguinhos lá, sabe? Pintinho E aí Com aqueles dias de frio que deu, né? Morreu muito, muito mesmo Aqui, gente Meu galão Gente, olha Vem comer mais aqui, ó Ó Gente, não tem coisa melhor Carne melhor do que essa, né? Galinha caipira Criada no milho A carne mais sadia que eu acho que tem Porque é... Criada comendo milho Milho é natural, né? Não tem hormônio nenhum Igual de granja Olha lá, gente Olha o tanto Eita, Lele Tem um brigando ali Ó É, vem com alguma coisa na... O que foi que vocês estão brigando aí? O que foi que vocês estão brigando? Aí, gente Minhas galinhas Olha lá, tomou do outro, ó É, vai brigar Olha o seu tamanho Olha o seu tamanho pra brigar com ele, viu? Você tá muito grandão Ele é pequenininho Eita Tem mais ali gritando ali, ó Acho que não conseguiu vir, né? Tem outros ali pra ali Tem outros pra lá Tem muito, gente Tem até muito já, ó Daqui pra frente Fazer mais vídeos De abaixo Pra vocês Canal Que gostam Olha só, gente Tem um tantão de milho Aqui perto de mim, ó E eles não vêm com medo De encostar perto de mim Tá vendo? Se eu jogar lá longe As vai e come, ó Esse aqui é o mais mansinho Esse que vai virar a galinha Olha aqui Ó É o mais mansinho O que mais chega perto de mim É ele, ó Tá vendo? Ó Ele é mais mansinho Aí Aí, ó A galinha já tocou ele Pode comer Eu não vou pegar vocês, não Pode comer Vem Tá com medo de eu pegar ela Tá com medo de eu te pegar, né? Não vou pegar, não Pode comer o milho Tá bom Vou sair pra vocês comerem Olha os pintinhos aqui, gente Esses aqui Que se soltou ontem Tá tudo meio bobinho ainda No quintal, né? Que foi criado preso Tá tudo meio bobinho Essa aqui tá Comendo pertinho de mim, ó Eita Pode comer Vai Aí, gente, ó Esses dois patinhos aqui, ó Final de semana que vem Vai fazer o abate deles dois É porque Ele estava fazendo muita bagunça ali Na minha área Na beira da piscina Estava entrando na piscina Fazendo sujeira E aí a gente prendeu eles aqui E vamos fazer o abate dele No final de semana Só que não vai ser eu não, gente Meu irmão que vai fazer o abate deles Porque eu não gostei Não gosto Foi uma experiência única Eu fiz abate de um Mas eu não gostei Foi muito ruim Demorou demais pra morrer E eu não gostei Então Meu irmão que vai fazer o abate deles Talvez eu possa não gravar o abate do meu irmão Mas eu vou fazer o vídeo Fazendo Como fazer o patinho Tá bom, gente? Aí vocês vão tendo paciência, tá bom? Que logo, logo eu vou fazer outro vídeo Eu mesma batendo Mais um franguinho aqui, tá bom? Então tá bom, pessoal É isso aí Quem gostou do meu vídeo de hoje Deixa seu like Seu comentário Se inscreva no canal Pra me ajudar E um abraço a todos Tchau, tchau 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 Tchau